Kiss me to be gospel Oi turminha, bem vindos ao meu canal. Hoje nós vamos ver uma historinha da arca de Noé, que é muito legal. Milhares e milhares de anos atrás, existia um homem chamado Noé. Ele foi escolhido por Deus para construir uma arca. Deus viu que os homens eram maus, então Deus decidiu mandar uma grande chuva, uma enorme inundação sobre a terra. Deus disse a Noé, todos os homens maus irão se afogar, menos você e a sua família. Você deve construir uma embarcação muito grande. Você irá precisar de espaço para todos com muita comida, porque você terá muitos animais para alimentar. Animais? Perguntou Noé. Sim, disse Deus. Dois de cada espécie, desde paz até serpentes. Então, Deus deu instruções precisas a Noé como lhe construiria o barco, que depois se chamaria arca. Noé recebeu ajuda de toda a sua família. Todos os filhos e a esposa dos filhos, todos ajudaram a construir a arca. Eles pintaram a arca com uma tinta pegajosa que protegia a arca de entrar água. Os vizinhos de Noé pensaram que ele era louco. Uma arca? Disseram, não existe mar por aqui e riam dele. Mas Noé não se importava. Ele continuava a construir a arca, conforme Deus ordenou. Quando a arca já estava pronta, Noé fez uma lista de animais. Os vizinhos ficaram olhando curiosos, muito curiosos. Então, quando os animais começaram a entrar na arca, eles entraram dois em dois, em pares. Por exemplo, um leãozinho e uma leoa, um urso e uma ursa, um par de girafinhas, macho e uma fêmea, um coelho e uma coelhinha, um par de jacarés, um macho e uma fêmea, um par de cangurus, um macho e uma fêmea, um par de tigres, um macho e uma fêmea, um par de elefantes, um macho e uma fêmea, e muitos outros animais. Um gatinho e uma gatinha, um cachorrinho e uma cachorrinha, um ratinho e uma ratinha, e muitos outros bichinhos. Então, a arca ficou cheia com os animaisinhos, todos em pares, muito felizes. Havia muita comida, como aveia, feno, milho, arroz, feijão, e comida para toda a família de Noé em abundância, para ele e para os animaisinhos. Apressem-se, apressem-se, disse Noé aos pinguins, que caminhavam lentamente para dentro da arca. Então, tão logo as duas tartarugas que chegaram lentamente, as primeiras gordas de água começaram a cair. As pessoas que tinham rido de Noé, que estavam agora desesperadas para escapar da grande enchente. Era como se Deus tivesse aberto as janelas do céu e atirado em muita água. Era tanta água, que até as montanhas ficaram cobertas pela chuva. A tempestade era forte, muito forte. Havia relâmpagas e chovia muito. Por quarenta dias e quarenta noites, a chuva caiu muito forte sobre o teto da arca. Mas todos estavam tranquilos ali. Eles sabiam que estavam sob a proteção de Deus. Que eles estavam abrigados e havia grande provisão de comida. Então, uma manhã, tudo estava muito quieto. A chuva havia parado e o sol brilhava outra vez. As águas, então, foram secando aos poucos. E após uns meses, as águas baixaram de vez. A arca de Noé estava a salvo no topo de uma montanha. Os animais estavam ansiosos, esperando para sair dali. Mas Noé, ele quis ter certeza que todos estariam seguros. Então, ele teve uma ideia. Ele pensou, vou soltar uma pombinha para fora da arca. Ele soltou a pombinha. E a pombinha voou muito alto. Na primeira vez, a pombinha voou e voltou. Na segunda vez, ela tinha uma folha de oliveira no seu biquinho. Ela tinha encontrado uma árvore. Na terceira vez, a pombinha não voltou mais. Porque ela encontrou terra firme e verde. E então, ela decidiu ficar por lá mesmo. Noé decidiu baixar a grande porta da arca. O portão. Os animaizinhos estavam muito agradecidos a Deus. Então, quando Noé saiu da arca com sua família. Ele avistou algo muito bonito, colorido, no céu. Era o primeiro arco-írus. O arco-írus que Deus criou. Que Deus havia criado para nós. Deus havia prometido que Ele nunca mais iria destruir vida na terra. E que cada vez que nós víssemos um arco-íris. Que nós lembrássemos que Ele fez uma aliança com o ser humano. Noé, então, foi descansar. Juntamente com a sua família. Seus filhos tiveram filhos. Então, Noé ficou vovô. E depois, ele foi bisavô também. E a família cresceu. E eles povoaram a terra. E foram muito felizes. Porque eles amavam a Deus. E esta é a historinha de Noé. E ela está na Bíblia. Oi turminha. Vocês gostaram da historinha da arca de Noé? Então, aproveita e já passa para todos os seus amiguinhos. E se inscreve no meu canal. Para ser o primeiro a receber as novas historinhas. E dá um joinha bem legal. Ok turminha? Vejo vocês na próxima historinha. Tchau! 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 Tchau!